Tá querendo começar a jogar na Holy Tank ou descobriu uma forma de counterar esses tanques? Eu já tenho até vídeo ensinando a counterar, mas hoje eu vou te dar uma dica pra cada tanque do Overwatch 2. Então bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso ninho. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e não esquece, cara, comenta aqui embaixo o que você achou dessas dicas ou adiciona dica aí pra comunidade. Lembrando que se você quer jogar o Overwatch, conhecimento sempre vai te dar uma vantagem. Então eu vou mostrar coisas aqui que podem te ajudar a esquivar delas, porque você vai conhecer e vai já estar preparado. Não é só pra quem é tanque não esse vídeo. Então vamos lá, vamos começar com a D.Va. Se você quer jogar de D.Va, a primeira coisa que você tem que saber é, quando você usar o seu propulsor, lembre-se sempre de ativar o seu micromíssil e seu disparo. Mas não esqueça do ataque melee. E olha a diferença, a gente vai dar o propulsor aqui e ó, a gente deu aqui 25 de dano, tá vendo? Agora, vamos bater nesse daqui com o melee. Vamos lá, vamos fazer ao contrário agora. Vamos dar o propulsor. E, ó lá lá, ó lá lá. Tá vendo? Isso aqui faz toda a diferença na hora que você for finalizar, principalmente depois do nerf que rolou no propulsão, ok? Então, lembre-se disso quando você for utilizar a propulsão da D.Va. Eu vou dar uma dica adicional aqui pra quem tá começando de D.Va. A matriz de defesa não atravessa a parede. Olha só. Vamos defender. Eu vou entrar atrás da parede. E o robôzinho morreu. Por quê? Não atravessa essas estruturas. Então, tome cuidado quando você for anular uma ult. Entre na direção da habilidade. Senão, não vai cancelar. Agora, vamos de Doomfist. A galera aí que adora jogar de Doomfist, você sabe que ele é baseado em muita mobilidade. Mas tem uma coisa aqui que a galera peca muito com ele, que é em deslocar o adversário. Por exemplo, tem um DPS atrás do shield do adversário. Você pula atrás dele, carrega o soco e empurra aquele DPS pra longe da equipe dele na direção da sua equipe. E aí, eles vão focar o dano nele e ele será amassado. Então, lembre-se. Pule atrás e jogue o cara na direção do seu time. É bem tranquilo e você não vai ter muita dificuldade de fazer isso, não. Até porque os tempos de recarga do Doom são bem tranquilos pra você fazer isso e tirar o cara ali e deslocar. Até mesmo o suporte, dependendo de como ele estiver posicionado. Próximo tanque aqui é a oriça. A gente tá indo na ordem alfabética. Eu imagino que vocês já devem ter percebido aí, né? Eu... Tá óbvio aí, né? Mas vamos lá. Próximo tanque é a oriça. E olha só que legal. Nós vamos utilizar o Javelin, que é esse dardo aqui, energético, para se aproximar do adversário e então ultar. Muita gente acha que não vale a pena fazer isso. Só que você ganha velocidade, abre espaço e reduz o dano recebido pra se posicionar e ultar. Então vale muito a pena utilizar o seu E para ultar. E outra coisa. Não espere carregar a ult toda. O seu intuito é abrir espaço, juntar a galera, causar dano e facilitar o abate pro seu time. Então você corre na direção do adversário, se posiciona e puxa a galera. E depois você aplica o dano. Lembrando que ele passa por estrutura, então dá pra você aplicar bastante dano. 150 já tá bem legal pra você matar... Na verdade, deixar miado ou matar a grande maioria dos suportes de DPS. Então lembre-se. Use o E, vai pra cima e finaliza ali com a ultimate. Uma segunda dica extra aqui pra oriça é a seguinte. Quando você pegar um tanque adversário, imprensa ele na parede, que fica mais fácil de você enfiar ali o javelin, né? O dardo e também ajudar o seu time a concentrar o dano. Você vai meio que prender o cara aqui na parede. Lembrando que o seu fortalecer também ajuda a travar, fazer um bodyblock no cara. Então botar um tanque na quininha do mapa, porque essa quina aqui não ajuda muito. Mas com uma quina, quina mesmo, você praticamente trava o cara ali por um tempo. Essa dica é muito top. Eu canso de finalizar tanque adversário desse jeito. Agora vamos para a Rainha Junker. A Rainha Junker é bem tranquila e na verdade a dica dela é bem básica. Primeira coisa que você vai fazer é sempre utilizar o seu ataque melee, porque ele causa sangramento. Mas lembre-se que você precisa estar com a Grace, que é a faca dela, ok? Quanto mais dano você der em alvos diferentes, melhor pra rainha, ok? Você vai se manter mais tempo no frontline. Uma dica extra que saiu nos últimos patch notes aí de atualização é quanto mais alvos você acertar com o seu machado, mais rápido você volta pra utilizar ele novamente. Então a dica extra é cause o dano e logo depois utilize a sua adaga, porque você acumula e assim se cura por muito mais tempo. Agora vamos para o Ramatra e na verdade eu vou te dar duas diquinhas com ele. A primeira é, utilize o seu shield pra quebrar a cura do tanque adversário. A cura não vai passar por esse shield e você pode aí causar muito mais dano no tanque finalizando ele já que ele não vai receber cura. Um Rain ou um Sigma, um Orissa. No caso do porcão aqui ele ainda vai se curar um pouco e vai conseguir recuar. Mas, no modo geral, os tanques vão parar de receber cura e seus DPS podem finalizar ele. Uma outra coisa que a galera esquece muito, apesar de ser bem básico, não é só na sua ultimate que o seu soco atravessa mais de um alvo ou os shields, os escudos. Quando você perceber que atrás do tanque tem um adversário, um DPS ou suporte miado com pouca vida, você ativa a sua forma Nemesis e finaliza aquele cara que está atrás dele. Não é pra bater só no tanque. Caso você nem consiga bater no tanque, não tem problema. A ideia é que você consiga finalizar aquele DPS ou aquele suporte, já que o soco dá bastante dano e você vai conseguir finalizar bem mais rápido. Nosso próximo tanque aqui é o Reinhardt. E tem uma coisa que a galera quase não sabe dele, que é a ultimate dele, quando bate em cima de alguém, dá muito dano. Muito dano mesmo. Eu vou matar aqui o porcão e vou puxar um tanque novo aqui pra você entender. Olha só, eu coloquei aqui a rainha então pra gente testar isso. Olha só, se eu estiver perto da rainha e utilizar o meu Q, que é a minha ultimate, olha que legal. Nós tiramos já mais da metade da vida da rainha e eu não tinha feito nada com ela ainda. Agora, tem uma diferença muito grande quando nós não acertamos a marretada, olha só. Agora vamos utilizar ali o Hammerdown sem acertar a rainha, ó. Eu tô longe dela, tá vendo? Vou bater o martelo no chão e ó, olha o dano que deu. Bem, muito menos na real, né? Então é muito interessante quando você estiver com a sua ult, se aproximar ou de um alvo mais squishedzinho, né? Com menos vida, por exemplo, sei lá, um junk, um junk é bem ruim, né? Mas um soldier, uma ash, um tobio, qualquer um que tenha pouca vida, um suporte mesmo, pra você já bater o martelo finalizando o cara. No meio da treta isso é sensacional. Então fica ligado aí pra você não errar mais o seu Hammerdown. Nosso próximo tanque é o Roadhog. E a dica dele é bem simples. Quando você estiver recebendo muito dano, estiver muito exposto, você vai virar de costas para o adversário e utilizar o seu E. Imagina que esses caras aqui estão acabando comigo. Eu vou virar, abaixar a cabeça e usar o meu E e voltar pra batalha. Por que que eu faço isso? A cabeça do Roadhog, quando você olha de costas, ela praticamente não aparece. Se você olhar pra baixo, ela quase some. E aí você diminui a chance de acertar um headshot nele, ó. Você vai tomar muito mais claro. Dá pra pegar, né? Se você mirar aqui com cautela, ó, dá pra você pegar. Mas dificulta, diminui a área de hitbox aonde pega o headshot, ok? Isso só ajuda bastante. Olha pra baixo, puxa a cura e volta pra batalha, tá? Isso vai ajudar bastante você a sobreviver mais tempo de Roadhog. Agora vamos para o Sigma. E tem duas diquinhas aqui no Sigma. Primeiro é a mesma do Hamatra. Você vai colocar o seu Shield pra anular a cura do seu tanque adversário, né? Do cara que tá aqui tretando com você. Os healers não vão conseguir alcançar ele aqui, né? Passando a cura pelo Shield e vai te dar uma vantagem na hora de tretar. Uma outra dica que eu vou te dar é... Se, por exemplo, você tá tretando com um tanque aqui e tem um suporte lá no fundo, protegido, né? Ele tá longe. Ou até o mesmo DPS. O que você vai fazer? Você pode colocar o seu Shield mais aqui, próximo de você. Ou até mesmo um pouquinho mais avançado em cima do tanque adversário. Você vai avançar e pegar ele lá no fundo com as suas bolinhas. Por quê? O dano do Sigma é muito alto e facilita de um DPS finalizar ele de longa distância ou flanqueando. Então, use essas bolas sempre numa distância máxima, né? Assim, digamos que na distância limite do Sigma. Aqui, nós estamos, ó... Vamos botar aqui, ó... 10, 20 metros. 20 metros você pega bem. Vamos botar 25. 25 já não pega tão bem, tá vendo? Então, lembre-se sempre de se aproximar numa média distância, principalmente em high ground, que é onde os suportes costumam ficar, você consegue ativar. Até mesmo se o suporte estiver protegido atrás do Shield e as suas bolinhas não estiverem passando pelo Shield adversário, você pode utilizar a parede pra causar esse dano atrás da barreira. Lembre-se disso, né? Ou por baixo da barreira, dependendo do tanque, né? O Sigma, por exemplo, se colocar a barreira um pouco mais alta, você consegue tacar por baixo, tá? Isso é uma dica muito importante pra você não parar de causar dano nos seus adversários, ok? Agora vamos para a dica do Winston, que eu adoro, mas eu não sei fazer muito bem, mas eu vou mostrar pra vocês. É um combo muito bacana de Winston, que vai finalizar grande parte dos suportes ou, né, dar um dano muito pesado pra deixar ali a finalização muito próxima pra o seu time ou pra você mesmo realizar. O que você vai fazer? Geralmente quando você pula com Winston, você pula, põe o Shield ali, dá dano, pá, espera voltar, né, o seu pulo e volta pro seu time. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai dar um upgrade nesse combozinho básico do Winston. O que você vai fazer? Você vai pular carregando o seu disparo, vai dar 1 melee com pulo mais o disparo secundário. É muita coisa, é muita coisa. Mas vai facilitar bastante na hora de você finalizar o adversário. Você viu ali que o Zenyatta ficou praticamente sem vida. Eu vou fazer de novo, ó. Você pula carregando o tiro, cai no cara, dá o melee e aí você consegue, claro, segurando o dedo aqui, ó, você finaliza ele. Cara, é muito pesado, você consegue finalizar Ana, Baptiste se tiver sem imortalidade. Você só não vai conseguir pegar aquela galera que tem o Fade, né, tipo a Moira, a Keriko, essa galerinha que tem muita mobilidade é mais chato de pegar. Alguns DPS também com pouca mobilidade é show de bola pra você dar aquela finalizada top com o Winston, ok? Agora vamos de Wrecking Ball e na verdade não é uma dica lá muito avançada, é uma dica muito top, mas é uma dica muito interessante pra quem quer começar a jogar de Wrecking Ball. Wrecking Ball é um personagem que precisa de um guia inteiro pra fazer ali ele realmente valer a pena. Ele é um personagem muito complexo e realmente muito forte, mas o estilo de gameplay dele é bem diferenciado, você precisa realmente fazer valer a pena. Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje aqui? Quando você for utilizar a sua Ultimate, qual é o lance? Você pula, usa a Ultimate e depois você bate puxando a galera pra cima do seu Ultimate, que aí quando eles forem embora, eles vão ser obrigados a passar nas suas minas. E isso vai te dar uma grande vantagem de dano nos adversários. Então, utilize o seu pulo, use a Ultimate, aperte Ctrl pra juntar a galera no centro da sua Ultimate. É o melhor combo que tem, assim, dos mais fáceis pro Wrecking Ball e ele realmente é um personagem cheio de combo que dá pra você fazer uma série de coisas iradas com ele. Nosso último tanque aqui é a Zarya e a dica dela é muito bacana e, cara, se você quer ser main Zarya, você precisa saber disso aqui. Não tem como ser main Zarya sem saber isso. Olha só que legal. Se você mira reto no adversário e atira o seu M2, nem sempre o disparo vai chegar onde você quer. Coruja, tem um macete pra não errar mais esses disparos? Tem. Quando você tiver mais ou menos uns 30, 40 metros do seu adversário, o que você vai fazer? Você vai utilizar essas duas bolinhas que tem embaixo aqui da mira, tá vendo? Tem o zero e duas bolinhas. O zero e essas duas bolinhas vão servir como mira pra você. Você vai colocar esse zero ali em cima e aí você acerta. Se você se afastar, você levanta a bolinha e põe a primeira bolinha no adversário. E se você estiver um pouco mais longe, você vai colocar a terceira bolinha, né? Seria a segunda ali, em cima do adversário. Agora, sabe qual é a parte mais legal disso? É que funciona também para a ultimate. Se você quiser encaixar a ultimate no seu adversário, o que você faz? Você dá um tiro de aviso. Olha só, vou mostrar. Você vai dar um tiro de aviso nele e depois você aperta a sua ultimate. Olha só, eu não mexi a mira, vou apertar a ultimate. E ó, ela vai cair exatamente aonde eu mirei. Então, isso é bem forte para te ajudar a nunca errar essa ultimate quando você estiver longe dos seus adversários. Ok, queridos? Então, isso aí foram as dicas de tanque. Eu vou trazer agora as dicas de DPS, provavelmente em duas partes, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Ou eu trago num vídeo só e ponho um tópico aí para vocês verem cada um dos DPS de uma vez só. Comenta aí o que você prefere. Tudo num vídeo só ou tudo separado? Vocês que mandam. Não esquece de compartilhar, deixar seu like e se inscrever nesse vídeo de canal. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí, fica firme, fica God e fui.